É, eu fiz de tudo pra você ficar comigo Perdi o orgulho, me abaixei e fui ao chão Fui seu escravo, seu amante, seu amigo Infelizmente o que fiz foi tudo em vão É, o meu amor para você não valeu nada Os meus carinhos não te prenderam junto a mim Por isso agora você segue outra estrada E eu continuo te querendo mesmo assim E quando outras mãos acariciarem o seu corpo Certamente irá lembrar dos carinhos que ele fiz Por mais que te viague o desejo de ter outro Você vai compreender que jamais será feliz Os sonhos que te empurram é um mundo de aventuras Em busca de loucuras um dia chega o fim Então você verá que não valeu a pena Pois todos os caminhos te conduzem para mim E quando outras mãos acariciarem o seu corpo Certamente irá lembrar dos carinhos que ele fiz Por mais que te viague o desejo de ter outro Você vai compreender que jamais será feliz Os sonhos que te empurram é um mundo de amor Os sonhos que te empurram é um mundo de aventuras Em busca de loucuras um dia chega o fim Então você verá que não valeu a pena Pois todos os caminhos te conduzem para mim Como que você quer por mim Então você verá que não valeu a pena Eu acho que não faz o fim E quem é que não valeu a pena